A repercussão na mídia, você estava aqui ainda antes de ir para o Brasil ou foi na volta? Não, na volta, tipo... Eu lembro que os jornais tentaram me contactar, mas eu estava sem telefone, contactaram pessoas próximas a mim, conseguiram fotos, tipo, no meu colete. Aí eles só me mandaram uma mensagem e pedindo autorização para fazer a publicação. Para quem não fala inglês, aqui na manchete está dizendo que os entregadores do Deliveroo são um alvo dessa galerinha. Exato, exato. Acho que tem uma rivalidade, a galera sempre persegue a gente. E assim, infelizmente, eu acho que isso foi escalando, escalando, escalando. Exato. E eu estava no lugar errado, na hora errada, no dia errado. Vem cá, mas aí, trabalhando como Deliveroo, o que você comentou antes aqui comigo em relação a Mostel Jornal? Como é que você estava andando como? Então, o que acontece? Eu trabalhava, tipo, eu só consegui fazer a minha, a conversão da minha license quando eu fui para Itália, né? Eu dei a minha brasileira e peguei a italiana. Até então, eu trabalhava com a brasileira que você não pode trabalhar com ela. Então, você trabalhava só com a vida, né? A gente fala. Sem seguro, sem habilitação, sem nada. Cara, e às vezes que... E às vezes que eu fui parado, tipo, pela garda, fazia alguma cagada no trânsito aí, ou checkpoint, alguma coisa. Cara, e eu pegava o jornal, andava com esse jornal aí na moto, né? Primeiro ele pedia insurance license. Cara, me roubaram. Ele falou, roubaram como? Eu mostrava o jornal para o cara, ele olhava, onde foi isso? Como que foi? E no final das contas, ele me pedia desculpa, cara. E desculpa ter te parado. Não, não, me pedia desculpa pelo que aconteceu, né? Mas me pedia desculpa pelo que aconteceu e... Go ahead. E foram várias vezes, não foi só... Quem me conhece sabe essa história, várias vezes aconteceu isso. Você já foi parado várias vezes pela garda? Já fui para a corte, já, né? Já fiz uma... Na ponte da Arpa, eu fiz uma conversão lá, na frente do carro do Hyundai, a paisana da garda. Ah, sim. E eles mandaram parar, eu estava, tipo, sem nada. E ele mandou para a corte. E eu cheguei aqui, eu acho... Dessa vez o jornal não funcionou, não. Não, não tinha jornal. Foi antes o que aconteceu. Porém, quando chegou a data da corte, já tinha acontecido. Aconteceu em fevereiro, eu acho que eu fui para a corte, foi em junho, mais ou menos. Já tinha o jornal. E na corte, eu levei o jornal, o garda me absorveu. E me pediu desculpa também. Falei, cara, me desculpa. Você está absorvido, eu vou tirar os processos contra você e você não vai pagar nada. É, cara, é foda. Não, é tipo assim, uma situação ruim, mas pelo menos é isso aí. Sim, de alguma coisa, eu tinha que tirar proveio, né? Não pode só tomar nas costas, né? É porque, assim, a mídia aqui não é muito sensacionalista, não, e tal, mas para os caras... É. Ainda mais se tratando, tipo, do imigrante, estudante, os caras não vão fazer muita questão, entendeu? Eu vejo isso, né? Enfim. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube. Obrigado. Obrigado. Obrigado.